O queijo canastra artesanal, que é considerado uma iguaria mineira, foi eleito o melhor do mundo pelo site americano Test Atlas e é o principal destaque no ranking dos 50 melhores queijos mundiais. O queijo foi o melhor avaliado, deixando para trás os tradicionais grana padano, gorgonzola picante e pecorino sardo, entre outros queijos famosos internacionalmente. Além do gosto do queijo, ele se destaca por ser um dos principais representantes da história mineira e o seu preparo é passado de geração em geração. Em 2018, o método de produção do queijo canastra artesanal foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube e é o Portal Real Time 1.